A CIDADE NO BRASIL noもito de azeite, no Mule de Azeite, como se chamavam na el Câmara, e,... e assim no palco de casal, nesses bailando, mas tarde no palco de casal, e depois no centro do tecnológico. E quando era feito no clube era só para homens, não é? Ah, quer dizer, havia essa discriminação. Era só para homens, não é? Depois, vizinho de abril, que as mulheres começaram a participar. Quando eram só almoços do clube, qual era a emenda? Era já o arroz de sarambulho ou não? Acho que sei que é tudo a base do arroz de sarambulho e as... As regiões? Eu, as regiões. Estou muito a organizar o seu ex-lice de ano? Este ano, mais ou menos, como aos outros anos, isto, a prática dada para ano vai ser-lhe cada vez... E a rotina. Exato, e já se faz isto assim, um bocado, a brincar com o público. É um orgulho para o Ciro organizar este almoço? Sem dúvida, que é. Não é por um grupo dado, mas é por um aspecto que a gente vê aquela sala cheia, dá-nos só o prazer. O almoço, o almoço, o recatares de reis, o recatares de reis também é uma coisa importante para que se consiga isto? O recatares de reis é a parte, se calhar, mais difícil disto. Porque temos que aguentar o frio e a chuva e, por vezes, não somos... quer dizer, não quer dizer que sejamos mal subidos, mas há sempre aquelas... aquelas casas que têm a luz acesa a uma ou outra e que, quando nós chegámos, apagamos a luz. Também há disso. Mas, no geral, não. No geral, é mais o frio e a chuva que, às vezes, apanhámos... O presidente da Friseira de Vila de Arfeira, certamente, para a Atartia, este almoço dos reis também representa muito. Além do mais, o pai do presidente da Friseira foi um dos grandes animadores dos cartados reis, não é assim? Sim. Não foi só o meu pai. Esta terra tem tido muitos entusiastas desta iniciativa, com muitos anos. É uma tradição muito garantia, uma tradição que agora, ao certo tempo, estoura, creio que o Vila de Arfeira se tem esforçado por manter, e com êxito, o que é para nós também, junto com a traduzia, realmente muito agradável. Aproveito para dar os parabéns ao Centro, porque, de facto, esta iniciativa é daquelas iniciativas que têm uma tradição muito grande, e além da tradição que tem nome, tem um nome que se tornou conhecido em todo o Conselho, e não só, e que, portanto, devemos fazer todos o que pudermos para que esta tradição se mantenha, porque é uma tradição muito salutar. Como já se falou aqui, é uma tradição que se divide praticamente em três iniciativas. A primeira é a visita dos Reis, e que também só se mantém devido a exatamente a tradição, é muito grande, porque as pessoas já se habituaram, desde há muitos anos, a abrir a porta e receber o Grupo dos Reis, depois vem o almoço e, por fim, o meter-os ao esquerdo. Portanto, é uma iniciativa que se divide em três grandes iniciativas, e que, de facto, envolve muita gente, envolve muito esforço, e é importante esse envolvimento também, só por si, já é, e depois, com este convívio, que hoje se vem dizer que é um convívio maravilhoso. O que é que é que é que é um convívio maravilhoso? E o que é que é um convívio maravilhoso? Isto no... Na sexta-feira. Na sexta-feira? Na sexta-feira à tarde. Dá-me trabalho? Trabalhíssimo. Trabalha de maneira, mas dá gosto. Trabalha não é gosto. E na sexta-feira, tínhamos aqui na sexta-feira à tarde, para não se souber as coisas, na sexta-feira à noite, o partido todo a outra para a casa. Olha, está a ver o correto, e hoje está a existir sem dinheiro. Hoje, quando era um oito menos um quarto, estava a abrir, a meter a chave na porta. A queda que estica para lá, o seu serviço? A queda. Uma e meia-seio. 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 Depois não entendo o nosso. Isso, possivelmente, não há um dedo, possivelmente, de hoje a 15 dias. Estamos aí a vinte e a nove. Não. Sim. Seja eu tudo que eu lá aderir, vou falar para vocês o jogo. Não pode. Não, então, todos iguais. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. É uma missa noite. Não sei, vamos ver, é verdade? É. 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 É sérias... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.